Como ser feliz? Eu vou dar um exemplo bem ilustrativo e bem simples e fácil de você entender. E vou fazer a relação logo para poder ter esse insight. Porque eu já cansei de repetir isso para amigos, pessoas, familiares e vídeos meus passados e de repente elas não entendem muito bem. Então hoje eu trouxe uma forma bem simples. Um copo. Um copo tem um propósito, uma essência. Ele foi criado para conter, no meu modo de ver, cafeína. Se eu fosse um ser humano, então um copo em relação a um ser humano, o ser humano tem um propósito. Para que ele foi feito? Refletir sobre isso, talvez você encontre o segredo da felicidade. Bom, mas vamos lá, vamos continuar aqui a historinha. Se o copo tivesse sentimento, emoções, ele estaria feliz, cheio de cafeína. No meu caso é porque eu gosto de café. E no caso do copo, ele estivesse cheio, podendo ser café, água, tô brincando, tá? E o ser humano, ele estaria feliz se ele estivesse cheio. Então, cheio de quê? É a pergunta chave para você encontrar a sua felicidade. Correndo atrás de um propósito. Ficou esperto? Se pergunte. O que eu quis dizer para esse vídeo? Talvez eu queria que você fique esperto. Se você está assistindo esse vídeo meu, assiste agora os outros. E você vai entender com uma coisa a respeito sobre a felicidade. Tem muita coisa aí. Eu muito obrigado. Valeu.